Olá, galera, tudo bom? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danuzio, eu sou uma ASB, auxiliar de saúde bucal. Você que tem vontade de atuar no ramo da odontologia, eu acho que é super válido você conhecer as demais profissões que você encontra dentro da odontologia, porque eu percebo que tem muita gente que tem o sonho de se tornar um dentista, mas no momento não possui condições. Então, pra você entrar na odontologia, você pode ser ASB, que é auxiliar de saúde bucal, TSB. O TSB, inclusive, ele te dá acesso à boca do paciente, né? Então, você pode realizar alguns procedimentos sob a orientação de um dentista e acredito que até vai te ajudar a tomar, de fato, essa decisão, se de fato vale a pena você fazer faculdade de odonto e tudo mais. Bom, não tô aqui pra falar sobre isso, mas acaba que um assunto puxa o outro, né? Hoje eu tô passando por aqui, gente, porque assim, tá acontecendo muita coisa na minha vida, graças a Deus. Tenho compartilhado tudo com vocês lá no Instagram, arroba Cantinho Saúde Bucal. Se você ainda não me segue lá, me siga, porque, inclusive, recentemente batemos os 10k, 10 mil inscritos, e eu consegui algumas premiações pra vocês. É uma forma, assim, de gratidão, de demonstrar a minha gratidão a vocês, porque se o meu cantinho está crescendo, eu devo o meu sucesso primeiramente a Deus e a você que tem me apoiado nessa, compartilhando os vídeos e tudo mais. Enfim, ontem era pra ter acontecido a live juntamente com uma dentista, o nome dela é Letícia Vilela, e infelizmente eu tive que remarcar, porque a Daniela, minha filha, ela tava com sintomas de catapora, então eu tive que levá-la à UPA, e enfim, tô compartilhando tudo lá nos stories. E o que acontece? Eu chamei a atenção da equipe auxiliar, porque assim, gente, quando a gente trabalha no SUS, acaba que a gente tem contato com muitos pacientes que possuem vírus, né, tá ali passando por um processo, alguma doença contagiosa. No privado, a gente pode observar que tem pacientes assim, só que não é com muita frequência, porque até os próprios pacientes, eles preferem remarcar a consulta. E o que acontece? Você não pode negar atendimento a um paciente que está passando por algum processo de infecção e tudo mais. Algum processo de doença contagiosa, né? E ontem, o que me chamou a atenção, porque assim, você já parou pra pensar se cada pessoa tivesse assim, digamos que a orientação correta. Eu acredito que a contaminação do vírus, ela não iria expandir, né, não iria passar pra todos, porque, olha só, ontem eu fui pro UPA, um lugar ali onde só tinha crianças, então qual é a minha atitude? Eu peguei a Daniela, fiquei do lado de fora, né, observando ali, e quando ela era chamada, eu entrava lá na unidade, depois eu saía novamente, até ela ser atendida pela médica. Então, essa simples atitude, galera, eu tenho certeza que fez com que várias crianças que ali estavam não foram contaminadas. E existe um certo diferencial nessa questão do SUS, existem algumas unidades que possuem protocolos de atendimento pra pessoas que possuem algum certo vírus, entendeu? Alguma doença, assim, transmissível. E hoje eu tô aqui pra compartilhar e falar um pouquinho disso com vocês, porque se você trabalha no SUS ou até mesmo na rede privada, com esse conhecimento a mais, você vai poder ter a atitude de fazer algumas correções pra que esse vírus não venha espalhar para os demais pacientes. Lembre-se que a nossa missão em um consultório odontológico nada mais é do que ser um herói, uma heroína, porque se você parar pra pensar, a sua atitude de fazer a limpeza e desinfecção de um ambiente a cada troca de paciente, é o mesmo que você estacionar o vírus, é o mesmo que você estacionar uma possível contaminação cruzada. Então, não pense você que a sua missão é apenas segurar o sugador, não. Comece a pesquisar o porquê da sua profissão, porque eu tenho certeza que assim como eu, você vai encontrar um verdadeiro amor ligado a isso. O tal do amor ao próximo, ele tem que estar 100% ativo nisso. Eu sempre comento com vocês que o próximo paciente você deve pensar que é a sua mãe, que é uma pessoa que você ame, porque você vai ficar atento a todos os detalhes e não vai deixar a biossegurança falhar, entendeu? Então, vamos lá. É algo que assim, que acontecia onde eu trabalhava, tá? Vou contar a minha experiência, porque cada unidade possui o seu ritmo, possui o seu protocolo a ser seguido. Onde eu trabalhava, toda segunda-feira, era o dia de fazer novos agendamentos. Então, se você deseja fazer um tratamento odontológico pelo SUS, você precisa ir na sua unidade de saúde e perguntar se lá tem atendimento odontológico e quais são os dias de agendamento. Onde eu trabalhava era toda segunda-feira, uma hora da tarde. E a gente conseguia, sabe, levar essa comunicação pras pessoas, porque a gente sempre deixava cartazes com informações. Então, essa questão das informações é interessante você ter aí um mural na sua unidade. Se você não tem ali um mural ali na unidade médica, porque parece ser confuso, sabe, gente? Mas imagine você, um posto de saúde, várias salas e tudo mais. Só que assim, tem a área médica e do outro lado vai ter uma área odontológica. Então, se na sua unidade possui atendimento odontológico, as pessoas que passam na área médica, elas precisam ter conhecimento disso. E como que elas conseguem? Através dos agentes que vão nas casas, né, fazendo ali acompanhamento das pessoas da camada, fazendo ali acompanhamento da dengue e tudo mais. Eles precisam levar essa informação pras pessoas. Olha, dona Maria, lá na unidade tem atendimento odontológico. Os dias de atendimento é X, horário X. Se a senhora sentir dor, tem um horário de atendimento lá onde eu trabalhava, era sempre o primeiro horário. E lá também tem esse controle de quantidade de atendimento. Então, eu não sei como tá sendo agora, mas estou relatando pra vocês o que acontecia onde eu trabalhava, beleza? Então, vamos supor, 7 horas da manhã, das 7 às 8, o que que eu fazia? A gente não marcava paciente, porque das 7 às 8 e das 13 às 14 horas, iria existir a possibilidade de aparecer alguém com dor, um atendimento de urgência. Então, esse horário era reservado pra essas pessoas. E geralmente, tipo assim, aparecia 1, 2, 3, já aconteceu de aparecer 5 pessoas. Então, ficava aquele horário ali disponível pra aquelas pessoas. Vale lembrar que assim, na unidade de saúde, como eu posso dizer pra vocês entenderem, o BS, como a maioria conhece, né? Unidade Básica Saúde ou Postinho. Não estou ofendendo o SUS dizendo Postinho, mas é como a maioria das pessoas conhece. E agora, né? Que tá saindo assim, falado mais, né? Que é ESF, Estratégia Saúde da Família. Então, nesses lugares, o atendimento geralmente é assim, uma profilaxia, restauração, exodontia, tipo mais simples. Porque quando é algo assim, tratamento de canal, que mais, exodontia e tudo mais, eles são encaminhados para o CEL. Os pacientes são encaminhados para o CEL, que é Centro de Especialidade Odontológica. Então, vamos supor, chegava ali um paciente com dor no siso. O que que a dentista fazia? Ela avaliava, provavelmente ela solicitava uma panorâmica, passava alguma medicação pra o paciente não ficar com dor e ela encaminhava para o CEL. Então, acabava que não sobrecarregava a agenda, tipo assim, ai, do nada, vamos parar tudo aqui, vamos fazer uma exodontia de siso. Não é assim, tá? Eles encaminhavam. Tratamento de canal, a mesma coisa. Então, quando era tratamento de canal, a gente fazia o acesso, né, pra remover ali a dor do paciente e encaminhava pra ele fazer o tratamento em outro lugar. Só que aí você pode falar assim, nossa, Dani, mas você começou a falar sobre contaminação cruzada, que não sei o que, calma, que pra vocês entenderem melhor. Então, tinha esse processo do agendamento ser toda segunda-feira, certo? Quando chegava, o paciente chegava, e tem esse detalhe também das informações, porque do lado de fora do posto, eu deixava um cartaz. Olha, serão liberadas 10 vagas para agendamento. Então, quando a pessoa chegava e se tinha mais de 10 pacientes, eles mesmo não esperavam. Eles voltavam na próxima segunda. Então, dá pra fluir. Quando você, tipo assim, coloca uma coisa em ação, se você orientar a população, flui de uma maneira saudável. Você não fica louca e também as pessoas não vão reclamar do atendimento pra uma rádio, pra uma TV, enfim, porque isso acontece. Voltando. Então, acabava que assim, quando a gente detectava uma pessoa que, digamos, que estava com gripe ou até mesmo com catapora, enfim, o que a gente fazia? A gente dava prioridade pra atender essa pessoa o quanto antes, pra ela não ficar ali junto com as demais pessoas por muito, muito tempo. Só que o tratamento dela, o que a gente fazia? A gente priorizava o agendamento pra ele ser o último a ser atendido. Porque você para pra pensar, a gente sabe da realidade do SUS. Então, tipo, não tem uma caneta pra todos os pacientes, certo? Então, você para pra pensar, se eu atendesse o paciente que possui alguma doença transmissível, o primeiro, aí mesmo fazendo ali a limpeza e desinfecção da caneta, não iria ficar 100% correto, porque o ideal seria esterilizar a caneta, certo? Então, a gente deixava o paciente por último. E aí, gente, deixa aqui que tá o X da coisa. Dani, como que vocês sabem essa diferença se o paciente tem uma doença contaminosa ou não? Contagiosa. Quando o paciente faz a avaliação, não tem aquela parte onde fala assim, você possui alguma doença, essas coisas, tá fazendo tratamento e tudo mais? Evite fazer essas perguntas na recepção. Porque se esse paciente, vamos supor, esse paciente tem HIV, a recepção tá lotada, ele não vai se sentir à vontade em dizer. E quando ele entrar na sala, existe a possibilidade dele se esquecer desse detalhe, de fazer essa correção, porque ele tá preocupado com outra coisa, que é, no caso, a saúde bucal dele. Então, o que eu fazia? Eu sempre pegava ali as anotações, né, bonitinho, o endereço, o cartão do SUS e tudo mais, anotava. E nessa parte do questionamento, a gente entrava com o paciente, a doutora fazia a avaliação, fazia as perguntas, colocava ali, porque é uma forma também do paciente se conectar ao dentista, sabe? Tipo assim, vai ter esse momento assim, poxa, o doutor tá perguntando aqui as coisas, eu tenho que ser sincero com ele. Tem essa certa ligação, entendeu? E tá, aí, quando o paciente relatava que sofria alguma doença, algum vírus, né, essas coisas que, tipo assim, tipo doenças contagiosas, a gente colocava uma esterelinha, né, de vermelhinho, pra identificar que aquele paciente, ele poderia ser um transmissor, entendeu? Então, a gente deixava a estrelinha pra ter o cuidado de agendá-lo no último horário. Dani, mas se de repente não deu certo, o paciente surgiu numa emergência, primeiro horário, gente, é aquela, é jogo de cintura, pega a caneta, esteriliza, ainda que atrase o atendimento, mas sempre tome muito cuidado, muito cuidado para que os demais pacientes não venham adquirir a doença, tá entendendo? Eu sei que é muito confuso essa questão de vírus, bactérias, doenças contagiosas e tudo mais, olha a importância de você pesquisar sobre isso. Por quê? Porque é uma forma de você mesmo se proteger. Eu já vi muitos relatos de pessoas que, na hora da correria, vai lavar os instrumentais, não gosta da luva de borracha grossa, não utiliza aquela outra luva e acaba que lava sem as luvas. Se você parar pra observar aqui, a sua cutícula é um ponto que pode sim estar adquirindo ali uma bactéria ou um vírus. Então, gente, tome muito cuidado com a sua saúde. Eu digo isso, gente, não é no sentido assim de te assustar, te fazer sair da profissão, não é isso. É pra que você venha ter um despertar, pra você valorizar a sua saúde. Valorize sempre a sua saúde. É muito importante a gente ter esse cuidado com a saúde do próximo, mas a nossa deve vir em primeiro lugar. Então, olhar atento ali na hora de fazer a limpeza e desinfecção da sala. Atender o paciente... Eu já vi muito dentista fazer assim. Ah, porque se a gente atender o paciente com HIV, a gente precisa esterilizar os instrumentais duas vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você lava os instrumentais de forma correta, com os produtos corretos, apenas uma esterilização já é o suficiente. Porque aquela esterilização, ela vai sim eliminar os vírus e bactérias. Porque se você parar pra pensar, não faz sentido algum você pegar, esterilizou os materiais, Aí depois você vai lá e usa a mesma embalagem. Olha só, que loucura. Você vai usar, reutilizar a mesma embalagem. Sendo que a embalagem, ela foi fabricada pra ser utilizada apenas uma vez. Então, tipo assim, não faz sentido você reesterilizar os instrumentais. A sua atenção deve ser no momento de você lavar, secar e fazer a inspeção visual pra ver se de fato o instrumental está 100% limpo. Porque o instrumental sujo, ele não adquire a esterilização. E olha outra coisa que é muito importante, que eu vejo que tem muitos lugares que deixam a desejar. É a questão do teste da autoclave. Sabemos que todos os dias é necessário fazer o teste químico, que é aquela da fita, sabe? Na primeira carga que você vier a colocar pra esterilizar no período da manhã, você vai fazer, coloca uma fita, a fita do teste químico, dentro do grau cirúrgico, sela, como se fosse um instrumental, e coloca-se por cima, certo? Dos instrumentais. Fez ali o processo da esterilização, verifica se de fato houve alteração na cor da fita. Se não houve alteração, você tem que vir com teste biológico, ainda que não seja o dia. Você tem que vir com teste biológico pra ver se de fato a autoclave está funcionando. Porque de nada adianta você ter todo aquele cuidado no processo de lavagem e inspeção, quando a sua autoclave, ela está sabotando a esterilização. Então, crie o hábito, não se esqueça. Essa é uma exigência da própria vigilância sanitária que todas as autoclave tenham o controle de teste da autoclave. Então, se você trabalha em um consultório que você está ouvindo falar agora desse teste, você não sabe nem pra que serve esse teste, você precisa me seguir urgentemente no Instagram. Porque lá tem o passo a passo, tem toda a explicação necessária. Inclusive, a ASB Carioca, a Joyce, uma bióloga incrível, que tem oferecido workshop pra dentista, ASB, TSB, pra quem quiser saber sobre biossegurança em um consultório odontológico, ela sempre faz alguns encontros, cobra um valor simbólico de R$29,90, porque ela oferece o certificado, ela oferece também o resumo em PDF. Então, assim, gente, eu pensei da seguinte forma, o que você puder, ASB, TSB, cirurgião dentista, agarrar as informações, agarre, pra que você venha proteger, acima de tudo, a sua saúde. Eu não sei se ficou um tanto confuso esse vídeo, mas a minha intenção sempre vai ser te ajudar a fazer você, ASB e TSB, entender o que de fato é a nossa missão. Se surgiu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que eu tiver um tempinho eu vou responder pra vocês, tá bom? E me acompanhem lá no Instagram, porque provavelmente na próxima semana iremos voltar com as lives premiadas. Então, eu já consegui um workshop da ASB Carioca, já teve esse sorteio de gratidão, teve a live com ela também, deixei salvo, inclusive vou compartilhar aqui no YouTube também. Aí vai ter a live com a doutora Letícia, vai ter com o doutor Marcos Facheco, onde eu consegui uma bolsa de estudos pra vocês, gente. Você que deseja fazer aí concurso público, tem um treinamento exclusivo pra você, ASB e TSB. Consegui uma mentoria com a Mano Olivia, que mais? Acho que tem a Cleia também, não lembro agora. Mas enfim, gente, agarre esse cantinho assim, segura assim, porque ativa as notificações que eu puder fazer pra te ajudar, conte comigo e vamos embora. Mas agora deu pra ficar, eu quero saber se deu pra ficar claro essa questão de você ter esse cuidado no atendimento com as pessoas que possuem vírus e alguma doença ali contagiosa. Então sempre, sempre deixe pra marcar essa pessoa por último, nos últimos horários. A não ser que de fato a pessoa tipo, Dani, eu não posso, só consigo vir no primeiro horário. Tenha esse cuidado de fazer a limpeza e desinfecção da sala, a cada troca de paciente, não importa se o paciente fosse doença ou não. É de extrema importância você seguir o protocolo, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu ensino pra vocês a maneira de fazer a sepsia na sala. E tem mais? E é isso, gente, vamos se falando. Valorize a sua saúde, porque de nada adianta você cuidar da saúde do próximo se você não valorizar a sua, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E acompanhe o Instagram, porque a próxima live com a Dra. Letícia, a gente vai falar sobre isso, sobre a rotina da equipe auxiliar e dentista trabalhando no SUS, tá bom? Big beijocas, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!